O dia que a torcida do Flamengo cantou o Vamos Flamengo sem parar por 5 minutos seguidos Esse é o vídeo de hoje, então vai deixando o seu likezão Quem não foi inscrito, se inscreve para mais vídeos como esse Créditos para ela, barbizinha339, Flamengo e Botafogo Campeonato Carioca de 2009, a torcida deu um verdadeiro show Vamos ver aí como foi a nação rubro-negra Vamos Flamengo, nessa nação vamos estar Vamos Flamengo, vamos ser campeão, vamos Flamengo Minha maior paixão, vamos Flamengo Minha maior paixão, vamos Flamengo Vamos, Flamengo, vamos ser campeão, vamos Flamengo Minha maior paixão, vamos Flamengo, minha maior paixão, vamos Flamengo E essa praça vamos conquistar, vamos Flamengo Vamos ser campeão, vamos Flamengo Minha maior paixão, vamos Flamengo E essa praça vamos conquistar, vamos Flamengo Vamos ser campeão, vamos Flamengo Minha maior paixão, vamos Flamengo E essa praça vamos conquistar, vamos Flamengo Vamos ser campeão, vamos Flamengo Minha maior paixão, vamos Flamengo E essa praça vamos conquistar, vamos Flamengo Vamos ser campeão, vamos Flamengo Minha maior paixão, vamos Flamengo E essa praça vamos conquistar, vamos Flamengo Vamos ser campeão, vamos Flamengo Minha maior paixão, vamos Flamengo E essa praça vamos conquistar, vamos Flamengo Vamos ser campeão, vamos Flamengo Minha maior paixão, vamos Flamengo E essa praça vamos conquistar, vamos Flamengo Vamos ser campeão, vamos Flamengo Minha maior paixão, vamos Flamengo E essa praça vamos conquistar, vamos Flamengo Vamos ser campeão, vamos Flamengo Minha maior paixão, vamos Flamengo E essa praça vamos conquistar, vamos Flamengo Vamos ser campeão, vamos Flamengo Minha maior paixão, vamos Flamengo Minha maior paixão, vamos Flamengo Vamos Flamengo Então, vamos Flamengo Vamos ser campeão, vamos Flamengo E a maior paixão vamos flamengo E essa casa vamos conquistar Vamos flamengo Vamos ser campeão, vamos flamengo E a maior paixão vamos flamengo E essa casa vamos conquistar Irmão, impressionante Impressionante Não dá pra falar outra coisa Incrível o que a torcida do Flamengo fez Quando a gente pensava que a música ia morrer Cantava mais alto o vamos flamengo Até no meio do vídeo ali Quem estava gravando provavelmente falou Que torcida é essa de fato Que torcida é essa no Maracanã raiz Com várias pessoas tirando as suas camisas Rodando Isso é o Maracanã que o Flamengo merece Esse clima é o clima de torcida Que o Flamengo merece Então vamos resgatar esse clima aí Tudo depende também de vários fatores Da diretoria Questão de preços de ingressos Questão dos estádios hoje em dia Que está padronizado Modelo FIFA realmente é muito difícil Voltar a essa época Mas cada um fazendo a sua parte Tirando o seu manto Rodando o seu manto Cantando sem parar Vai incentivar aquele amigo Aquele colega que está na arquibancada Do lado Então o vídeo de hoje é esse Se você gosta desse tipo de conteúdo Vai deixando seu like Se inscreve Saudações Hope no day, guys Hope no day, guys Hope no day, guys